Quem dera se a corrupção se restringisse à política, aos poderes, mas a corrupção somos nós. Nas favelas, no Senado e até diante do espelho, é sempre possível encontrar mais um vigarista. Máfias como a da CNH só existem porque há demanda, porque o sujeito acha que tem direito de burlar as leis, de comprar sua carta, seu diploma, de falsificar seu documento, de ganhar sua licitação. Não é à toa que falta cadeia no Brasil. O problema não é de polícia, nem de justiça. O problema somos nós. É o nosso gêne da desonestidade, a nossa herança cultural maldita. Somos um povo que escolhe sempre o caminho mais fácil, o da falcatrua, que despreza o mérito, que premia desonestos. Como Rui Barbosa, tenho vergonha de mim, pois faço parte de um povo que não reconheço, enveredando por caminhos que não quero percorrer. Tenho vergonha de ser honesta.